Que tal se profissionalizar e expandir os seus conhecimentos com cursos sobre tecnologia por preços imbatíveis? A nossa curadoria de cursos Udemy tem as melhores opções para você. Saiba mais no link na descrição. Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Finalmente vamos para a review do Redmi 4X depois de muitos meses. Vocês viram o unboxing aí no canal e depois de muito tempo utilizando a gente vai dar aqui o nosso parecer a respeito desse smartphone. A gente porque a Luana está aqui comigo hoje. Seja bem-vinda, audiolinos. Obrigada, olá pessoal. A gente vai fazer esse vídeo juntos porque o Redmi 4X ficou sob posse da Luana a maior parte do tempo, então ela tem as maiores referências e experiências a respeito desse smartphone em específico. E a gente vai fazer um bate-papo aqui diferente, uma review diferente porque o Redmi 4X é um smartphone de entrada da Xiaomi, um dos smartphones de entrada da Xiaomi com preço bem acessível. Ele foi enviado para a gente pelo pessoal da Gearbest. Você encontra o link aqui na descrição para saber mais informações. Se tiver alguma promoção, algum cupom de desconto, você vai encontrar aqui na descrição também. E ele é o típico smartphone que as pessoas compram para utilizar no dia a dia. Não é aquele smartphone topo de linha, que vai ter super desempenho nem nada. Mas ele oferece um custo-benefício interessante. Mas como não fui eu que utilizei no dia a dia, a Luana está aqui para isso. Então, qual foi a sua experiência com o Redmi 4X a respeito da interface? Porque antes desse você tinha o Moto X Play, certo? O que você achou da MIUI à primeira vista? Olha, eu achei bem fácil de uso, assim, para utilizar ele. Bom, eu não estranhei, na verdade, quando eu peguei, porque eu já tinha um celular que era meio parecido. A interface, assim, a forma de organizar as coisas no celular. E eu não estranhei. Porém, eu tenho um tique, assim, para algumas coisas que eu acho que esse celular é, assim, foi para trabalhar, tipo, de coisa. Porque eu não gosto de deixar, por exemplo, aplicativos na área de trabalho, seria... A amostra, né? Na home do celular. Então, eu gostava do Android por ele ter o botão aqui no meio para você, daí, abrir todos os aplicativos. Eu não sou de separar por categorias, coisas assim. Então, eu tive que trabalhar bastante essa coisa, de depois que você desbloqueia o celular, ele aparecer todos os aplicativos ali na cara. Sim. E você veio bem intercalando. Antes do Moto X Play, você tinha um iPhone. Depois do iPhone, então, um Android meio puro, da Motorola. Depois veio para mim o UI, que é meio que uma, de certa forma, uma experiência parecida com o iPhone, até. E agora você está com o OnePlus 5T, que também é meio Android puro, a forma de se utilizar. Você sente muita diferença de se utilizar? Demorou para se adaptar a utilizar algo assim? Não, eu achei bem tranquilo, assim. Porque ele é bem intuitivo. Então, você pega, você já sabe onde tem que... Porque, assim, por mais que é um pouco diferente a forma de apresentar e tudo mais, mas ele é fácil, é super intuitivo. Então, você pega e você já sabe o que precisa fazer e onde você precisa encontrar as informações. Os ícones, eles, tipo, mantém, assim, um padrão de visual. Então, não é nada muito diferente. Me empresta ele aqui um pouquinho, olha só. Ele é um smartphone que tem aqui, deixa eu até ver as especificações certinho, 5 polegadas de tamanho de tela e uma resolução que é Full HD, não. Ela é HD, 1280x720. Ou seja, ele é um smartphone que não é topo de linha, não é o ideal, de repente, para você assistir vídeos, não é o ideal para você ouvir música ou coisas assim. Apesar de que ele tem ainda o Snapdragon, que é o 435, que é um octa-code 1.4 GHz, que é muito interessante para isso. Inclusive, o sistema operacional, a MIUI, que vem com ele, tem recebido constantes atualizações. Hoje mesmo, eu estava verificando que tem atualização para a última versão que a Xiaomi lançou essa semana passada, se eu não me engano, da MIUI. E isso é uma coisa muito interessante, muito relevante para você que for considerar comprar esse tipo de coisa. Mas nada como quem utilizou esse aparelho. Então, enquanto você utilizava, você se sentiu confortável para ver vídeos ou você achou que não tinha uma qualidade tão boa. Comparando agora com o OnePlus, é meio difícil, né? Porque ele é realmente muito bom. Mas talvez com o Moto X Play que você tinha antes, o que você achava assim? Em questão de tamanho da tela, resolução, as cores... Ele é um pouquinho menor do que o outro celular que eu tinha. Então, foi só a questão de tamanho mesmo, de se adaptar. Mas quanto ao vídeo, os músicos, eu consegui fazer tudo o que eu precisava. Porque assim, eu não sou de jogar muito. Então, tipo, jogos, eu realmente só joguei para poder testar. Então, agora... Esses aplicativos travavam, às vezes? Não. Ou foi fluida a sua experiência? Foi super tranquilo, assim. Eu não notei nada que pudesse. Nenhum momento de travar foi questão só de memória. Porque eu gosto, tipo, eu escuto muita música. E eu tenho mania de ficar baixando playlist. O armazenamento? De armazenamento. Esse modelo que a gente tem aqui, ele tem 16 GB só de armazenamento. É expansível com cartão de memória, que não foi algo que você fez na época, né? Mas existem modelos do 4X que você pode encomendar com mais armazenamento. Eles custam mais caro, né? Mas eles têm mais armazenamento. Então, isso você apontaria como ponto negativo. Isso. É só a questão da memória. Porque assim, quanto a travamento, coisas assim, eu não percebi. E eu utilizei. Eu utilizo muito o celular. Então, diariamente, tipo, a todo momento eu estou utilizando. Acho que você até mais, tá com mais o celular na mão que eu mesmo, até. É, eu utilizo muito o celular. Então, eu não tenho nenhum momento. A única questão, assim, que eu posso apontar que me causou, assim, um pouquinho de estranhamento foi a questão da memória. Eu já não consegui, às vezes, baixar as músicas que eu queria porque já tava, tipo, lotadíssimo. Sim. Mas um cartão de memória talvez te ajudasse nesse quesito e poderia ser uma solução. Ele também tem 2 GB de memória RAM, o que influencia diretamente na quantidade de aplicativos simultâneos que você pode ter aberto. Você sentiu algum problema em relação a isso? Ter muitos apps abertos ao mesmo tempo? Ou ele conseguiu gerenciar bem? Olha, eu não sou de deixar muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo. Eu tenho um pouquinho de toque quanto a isso. Mas, assim, os que eu deixei, se eu precisava utilizar vários ao mesmo tempo, não ocorreu nada, assim, que eu posso ter notado de ele ter trabado um pouquinho, demorar pra abrir algum, pra fazer essa troca. Foi super tranquilo. É muito legal poder conversar com isso, conversar sobre isso com você, porque você é o típico usuário médio desse tipo de aparelho, né? Eu não ia entrar em muitos termos técnicos e coisas assim, apesar de que tem algumas informações que é importante que vocês saibam, mas a experiência de uso de alguém que utiliza o celular, assim, no dia a dia é realmente o que você tem que observar na hora de comprar um aparelho de entrada desse tipo, né? Porque apesar dele ter um bom hardware, ele é considerado um aparelho de entrada por conta da faixa de preço que ele tem. Tem uma coisa muito importante em todo o celular, que são as câmeras. O pessoal gosta muito de tirar foto, a Laura também adora tirar foto. O que você achou da câmera dele? Assim, quando essa questão de tirar foto, eu gosto de tirar foto de coisas, de lugares. Então, eu estranhei bastante a qualidade de câmera, porque eu vinha com um celular que ele tinha uma qualidade de câmera muito boa, gostava de tirar bastante fotos com ele, e esse ele já tem uma qualidade um pouquinho menor do que o celular anterior que eu utilizava. Então, eu estranhei um pouquinho a questão de qualidade. Quanto às famosas selfies, eu achei interessante o recurso que ele tem. Porque, claro, agora vários celulares tem também, mas o primeiro celular que eu peguei que tinha esse recurso, que é aquele recurso de ele dar uma corrigida na tua selfie. Tem gente que não gosta muito disso, que acha que fica artificial. O legal dele é que você pode regular a intensidade que você quer. Então, não fica aquela coisa fake, tipo, todo borrado o teu rosto. Ele fica uma coisa natural. Tipo, ele dá uma corrigida, mas ele fica natural. Você pode escolher, tipo, a forma, o quanto você quer corrigir. O pão Barbie, o pão boneco. O pão... Então, isso eu achei interessante, assim, porque eu não tinha visto nenhum celular que tivesse... Então, eu nunca tive nenhum celular que tivesse essa característica. Mas quanto à falta de coisas, de lugares, claro que a luz influencia muito, mas eu percebi, assim, que a qualidade da câmera é um pouquinho inferior à que eu estava acostumado. Mas é, assim, regular, boa. É, boa. Não é excelente, ótima, nem nada. É, péssima. Ele é uma câmera boa, assim, nada, tipo, over. É, entendi, entendi. Mas você, com um aplicativo, por exemplo, de edição de fotografia, consegue corrigir tranquilamente. Sim, sim, ajuda, né? Não é o ideal. O ideal é você ter uma câmera melhor. Mas a gente sempre tem que ter em mente o preço desse aparelho. Na verdade, até a Xiaomi é conhecida por, até pouco tempo, pelo menos, por não ter conseguido entregar câmeras de imensa qualidade. Existem muitas outras características interessantes dos aparelhos. Memória, armazenamento, processador, enfim, a parte de hardware em si. Mas nas câmeras eu vi muita gente reclamar a respeito desse tipo de coisa. Parece que agora eles conseguiram acertar nos últimos modelos top de linha. Mas não é o caso desse aqui. Então, assim, se você tá pensando em comprar um celular pra foto, pra gravar vídeo, esse aqui não é a melhor opção, sem sombra de dúvidas. Mas ainda assim é um celular legal pra você tirar umas selfies e coisas do tipo, né? Outro ponto importante de todo smartphone é a bateria. Esse cara aqui, ele tem uma bateria grande, até. Pelo que tá no site lá do fabricante, no site da Gearbest também, a bateria tem 4100 mAh, o que é muito, é muita coisa mesmo. Então, assim, o meu Mi Max lá, ele tem 5100 mAh, se eu não me engano. Esse aqui tem 1.000 a menos. E ele tem um hardware menos potente também, ou seja, o consumo dele é diferente. Mas, curiosamente, você é uma pessoa até hard user, assim, no sentido de tá sempre com o celular na mão. Então, a respeito da bateria, quanto tempo você lembra que durava a bateria? Quanto tempo você podia usar sem precisar colocar e carregar de novo? Então, eu costumo usar o dia inteiro e a noite eu não desligo, tipo, nada. Então, o Wi-Fi, coisas assim, ficam ligadas durante a noite também. E, como o meu uso, ele costumava durar de meio a dois dias. Então, dependendo se eu utilizava muito, tipo, ficava assistindo muito vídeo, ou escutando muita música, ele durava mais ou menos um dia e meio, se não até dois dias. Com a tua intensidade, eu diria que ele dura bastante. O meu smartphone, ele tem uma tela maior também, o Mi Max 2, ele tem uma tela maior. E isso faz com que consuma mais, e se for HD, e tem, enfim. Mas, eu acho que é uma boa medida para os dias atuais. A maior parte das pessoas não passa nem sequer um dia, às vezes, longe da tomada. Ele leva o carregador junto para o trabalho e etc. Então, eu acho que é um bom ponto aí para o Redmi 4X. E, a respeito de pontos fortes e fracos do aparelho, assim, pontos fortes, o que você destaca? Eu lembro que você gostou bastante do leitor de impressões digitais que tem atrás, né? E a posição dele, você gosta aqui ou você prefere ir na frente, igual tinha um iPhone e tal? Ah, eu prefiro atrás, porque você já está segurando o celular, então ele é muito mais rápido de você desbloquear. Apesar de que colocar o dedo na frente e colocar o dedo atrás não é, tipo, uma super... Mas, eu achei bem interessante ele ter o... O leitor de digitais aí atrás, a biometria. Pois é, pois é. Outra coisa que você falou, logo que você pegou ali na mão, foi sobre o visual, dizendo assim, Nossa, parece um iPhone. Você realmente achou parecido a usabilidade dele, o visual? Se sentiu confortável em utilizar? Não, eu achei ele bem parecido e eu acho ele bem leve. Então, isso ajuda bastante. Ele é um tamanho bom, então você consegue colocar ele no bolso. Porque, para a mulher, assim, tem essa questão de... É verdade. Você quer levar o celular e daí não quer levar a bolsa, onde você vai colocar ele? A gente não tem bolso gigante. Então, acho que esse celular é bem interessante para mulheres também, porque daí você pode colocar tanto no bolso da frente quanto no bolso de trás. Não fica aquela coisa gigante e o celular também não fica para fora. Está aí uma coisa que eu nunca ia considerar numa review minha, olha só. É interessante, muito interessante. Mas é uma forma de você guardar, porque, assim, querendo ou não, com a realidade, se você vai levar o celular muito grande no bolso, alguém pode passar a mão e sair correndo. Brasil, né? Então, você guarda, ele está mais escondidinho, ele fica dentro do bolso, então é mais... E a respeito da biometria atrás, uma outra coisa que eu queria perguntar é se ela reconhece fácil o seu dedo, se tem algum tipo de delay ou alguma coisa assim. No momento que eu coloquei, que você coloca a digital, ela já identifica na hora. Então, é bem rápido, não tem nada de delay. Porém, claro, que você tem que cuidar com a questão de engenhar o dedo, ele não está molhado nem suado, ou essa parte aqui está suja. Então, são cuidados que você tem que ter em qualquer aparelho. Mas ele identifica no momento, é rapidíssimo. Você usou ele sem capinha também, né? Há todo o tempo, praticamente. Não sei nem se ele tem uma película na frente aqui. Não. E ele está inteirão, né? Até agora, assim, já fazem alguns meses. Até agora, porque nunca se sabe, né? Mas já fazem alguns meses. O que você achou da construção da carcaça dele e tal? Porque ele é plástico, né? A maior parte do corpo. É assim, se você olhar bem, tem pouquíssimos riscos. E pensar que eu usava, tipo, eu tenho uma energia na academia e levar o celular em qualquer aparelho que eu faça. Então, ele era jogado no chão. Sofreu. Ele sofreu. Tipo assim, eu não tenho cuidado com o celular, né? Eu acho que tem que ser usado e não... Você usar o negócio. Então, pelo uso que eu tenho, pelo cuidado que eu tenho, ele está super conservado. Não tem praticamente nenhum risco. Caiu? Caiu. Caiu algumas vezes. Algumas vezes. Que curva algumas vezes. E não teve, tipo, não aconteceu nada. Sabe aqueles tombos altos, assim, que você levanta no celular, tipo, quase tendo um treco? Eu quebrei o celular, está inteirinho, sem nenhum risco. Então, eu achei eles bem construídos, assim, bem fortes. Foi o primeiro Xiaomi que você usou também, né? Foi uma boa impressão? Sim. Primeira lista. Bom, eu poderia destacar de pontos fortes, principalmente, que eu considero, né? Pelo menos, principalmente o preço. Um celular muito acessível. E com um custo-benefício bom. Você vê que ele tem materiais de menor qualidade, uma câmera não tão boa. A própria construção do corpo, apesar de você ter falado isso, ela é de plástico. Então, você não vai ter, de repente, aí um corpo metalizado, alguma coisa assim, né? Que agrega sempre o valor. Não tem uma memória RAM muito extensa, não tem uma memória de armazenamento muito extensa. Mas, ainda assim, para o preço, que no momento que eu estava colhendo informações para fazer esse vídeo, é de R$492,00 apenas, vale bastante a pena. Claro que se você for importar da Gearbest, você pode considerar, talvez, ser taxado. Não foi o caso também com esse aqui. Chegou sem ser taxado. Mas, coloque aí mais uns... Dobre o preço. Vai. Coloque aí que fosse mais uns R$300,00, R$350,00. Não vou dizer para dobrar exatamente, mas colocamos que fosse tudo isso. Ainda assim, pela qualidade dele, ele consegue concorrer com alguns aparelhos vendidos no mercado nacional. Isso porque, até agora, mesmo sendo um aparelho de entrada, tem atualização de software. Hoje mesmo, como eu disse, tinha atualização. Quais são os pontos negativos, assim, que você poderia citar a respeito dele? Algo que você pegou nele e você... Ah, isso não é tão legal. Que eu peguei... Eu acho que só a câmera, que eu posso dizer, assim... Não gostei tanto da câmera, da qualidade dela. Mas, somente isso, assim... Comparando com os outros celulares que eu tive, eu gostei bastante dele. Você tinha falado do armazenamento. Talvez poderia ser maior. É, armazenamento poderia ser maior. Isso, com certeza. Mas, assim, pela questão do uso que eu tenho. Eu gosto de baixar muita coisa. Então, era assim... Muitas playlists, muita foto, muito vídeo. Então, por isso que a memória chegou a um momento, assim, que não estava mais dando. Não estava mais dando. Mas, só... É, eu diria assim... Para você que está pensando em comprar um smartphone que nem para dar para a sua filha, para o seu filho, alguma coisa assim... Sabe aquele smartphone barra brinquedo? Ele pode ser para isso também. Tem gente que vai achar um sacrilégio dizer que o Redmi 4X é um brinquedo. Ele não é, definitivamente. Mas, se você não quer gastar muito e dar um celular legal ainda, ele se torna uma boa opção. Para jogar jogos casuais, ele vai funcionar perfeitamente. Para jogos com gráficos mais pesados, ele não é o ideal. Até porque, provavelmente, esses games vão ultrapassar a quantidade de memória RAM que ele tem. Eles vão requisitar mais do que isso. Mas, eu acho que foi um review bem decente, bem pé no chão aqui, que a gente pode fazer baseado em fatos reais. Como se diz, eu gostaria de te agradecer pela participação. Mas, se você gostou dessa interação comigo e com a Luana, você pode conhecer o nosso canal X da Questão, que a gente faz junto. O link está aqui na descrição, lá a gente conta um monte de abobrinha. A gente contou o que recentemente? Você estava editando o vídeo da esteira, né? Ah, meu Deus do céu. É, vamos lavar roupa sonhada. Não, deixa para lá. Bom, se você quiser ver um pouco mais dessa farra em um outro canal, tem o link aqui na descrição. Se inscreve lá também. A gente posta um vídeo por semana, mais ou menos, lá. Não é, digamos assim, aquele empenho que tem no canal, mas é bem divertido. É um hobby. É um hobby que a gente tem. Beleza? Espero que você tenha gostado, que o vídeo tenha sido útil. E agora você já tem informações relevantes aí na hora de decidir comprar ou não o Redmi 4X. Se você ficou interessado, lembrando que tem o link aqui na descrição, lá para a Gearbest, com desconto legal para você. Até a próxima, um grande abraço, valeu e falou. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho